oi oi meu bobo, eu sou a Cacá Moreira e está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje galera vai ser uma roleta misteriosa de meninas vs meninos meninas, meninas, hoje a gente está num parquinho diferente hein galera, quero só ver cada equipe vai rodar a roleta 4 vezes e o seguinte, quem ganhar mais tickets no final é o grande vencedor, tá bom? então é os meninos, que é o Vitinho e o Bina e eu e a Gê então não esquece de deixar aquele seu like vinho toque, beleza? é muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal traz cada dia mais e também se inscreve no canal que a gente está rumo a 200 mil inscritos sim meu povo, estamos rumo a 200 mil, graças a vocês que são os meus top se você é novo por aqui, deixa aqui no comentário, hashtag sou top você já faz parte da nossa família, beleza? então é isso, bora pro vídeo agora nós vamos descobrir quem vai rodar primeiro hein ok, pô os meninos começam os meninos ganharam no jockey em pó então, boa sorte meninos, vai! 3, 2, 1 meu Deus... ai meu Deus! já comece perdendo a vez... o que? isso é top... qual? roleta de carro! Nossa, o vinho é bom, meu. Vou passar uma vez. Agora passa você. Não, pega as moedas primeiro. Nossa. É, parece que não penso. Nossa. Um ano. Nossa, o vinho é muito bom nessa máquina, velho. Bônus, bônus, bônus. Calma, calma, eu ainda tô em jogo. 16 é o maior número depois do bônus. 16 é o maior número depois do bônus. Ai, Cristo. Aí, galera. Ele nem espera, ele é igual eu jogando. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aí, a gente contou 3, 2, 1 e não. Olha, já tá aumentando o bônus ali. Agora tá aumentando. 3, 2, 1. Ei, bônus, 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 bônus. Sim, foi. Ele caiu certinho, sai daí, não é possível. Aí, ó, aí, ó. Saiu os ticos. Nossa, o cara tá profissional agora. Bônus. Vai cair no bônus, velho. Ah, meu Deus. Meu Deus. Vai, troca. Quase bônus. Essa foi bônus. Essa foi bônus. Meu Deus. Miny tá ruim agora. Quem tomou seu posto foi o Vitinho. Bônus, 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 bônus. Vai cair no bônus, velho. Bônus, 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 bônus. Tira o bônus. Agora foi. Ó, pegou. Bônus. O que tá acontecendo? Ai, Vitinho. Bônus, por favor. Não vai ser bônus, velho. Não vai ser bônus. Sim. Nossa, o Vini não acerta mais, gente. Não, Vini. O Vini não acerta mais. Vai, Vini. Três. Três, dois, um. É minha última. Vai. A última. A última do Vini? Última chance. Vai acertar de novo. E vai ser bônus agora. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Três, dois, um. Foi. Uh, errou a última, Vini. Cacá, errou. A última esperança dos meninos. Vai, Vini. Vai, Vitinho. Agora. Três, dois, um. Ah, Vitinho. Tomei seus bônus. Vai, Vitinho. Vamos aí. Vai. Um, dois, três. Agora mesmo, as meninas. Em três, dois, um. Vai, meninas. Vai, meninas. Vai, meninas. Ai, meu Deus. Passou a vez. Passou a vez. Aê, galera. Vamos dar uma chance pra ela jogar de novo? Deixa eu pensar. Pode. Aê. Três, dois, um. Tô. Vamos agora, gente. Vamos. 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 Vamos, pessoal, papi. Aê, galera. Galera, aqui o Flanks versus o Zumbis. Vai jogar uma vez. Eu e a vez a Jay. Então a Jay vai começar. Tá, o Jay? Jackpot, meu. Jackpot. Chubão americano, hein? É isso? Vai, 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 menina. Aê. Vai em cima, poder? Aê. De novo, de novo. Boa? Boa. Boa. Boa, não, é. Boa, não vale. Os das portas, os das portas. Tá. Ah, já era, Jay. Doze tickets. Aê, Jay. Mas, Jay, eu fui tão boa que eu ganhei um catorze. Só catorze tickets. Catorze tickets. Cacá, sua vez agora, hein? Agora eu vou ganhar o Jackpot, gente. Dois tickets. Dois tickets. Aê. É duzento. Aê, Cacá. Olha, do pé grande, menina. Ele já jogou. Uuuuuh. Vai, Cacá, vai, Cacá. Vai, pé grande. Ele tomou mal tempo, ó. Meu Deus. Ó, vai ter poder lá em cima, Cacá. Boa. Vai, Cacá. Vai, Cacá. Com o amarelo lá, Cacá. Depois o azul em seguida ainda. Eita. Tinha poder. Vai. Já era. Ah, você nem cabe aí, nós da porta aqui, ó. Já era. Vai, vai, Cacá. Na porta é muito difícil, né? Mais um. Mais um. E depois, mais um. Aê, Cacá. Duzentos tickets. Duzentos tickets. Vem, tickets. Vem, tickets. Aê, Cacá. Duzentos e vinte e três tickets. Boa. Três, dois, um. A expectativa é que o Vitinho fica, Tiju. Ah, não é isso não. Só naquê. Qual que vai ser? A bola. Ah, legal, legal, legal. Você é tropa, hein, Cacá? Gente, não tá funcionando a máquina da abóbora. Assim, então eles vão ter a chance de rodar de novo. Vai. Você escolhe. Você escolhe. Três, dois, um. Vai, meu Deus. Tick and drop. Nós passamos assim. A gente passou assim do lado, sabe do quê? Eu vi aqui, apareceu na tela, gente. Pende-se. Tá com problema a máquina, gente. Olha isso. Vini aparta mil vezes e não cai, ó. Ah, isso é mancada, gente. Trinta e um ticket. Não, trinta e uma bola do trinta ticket. Muito fraco, hein. Agora é a vez do Vitinho. Boa. Não tá indo esse botão, velho. Vinte tickets. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas deu cinquenta e eu dei. Ah, tá ótimo. Três, dois, um. Tchau, gente. Vocês escolhem. Aê. Vai, gente. Três, dois, um. Vai aparecer um daqui. Vermelho. Olha o vermelho aí, ó. Vai. Olha o vermelho aí, ó. Tá bom, tá bom. Quanto ticket? A Cacá escolheu plantas versus zombies. Será que eu vou ganhar de novo? Aí vai humilhar a gente, né, Cacá? Aí é pelo também, né? Fica lá em cima, Cacá. Ah, Cacá, lá poder lá em cima. Boa. Vai, Cacá. Os caras da porta, os caras da porta. Não vai dar, menino. Tá muito perto já, Cacá. Ai, meu Deus. Vai, Cacá. Isso aí, ó. Vai, 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 vai. Acabou, Cacá. Não deu. O cara, bua, bua é o mais difícil, gente. E aí ele já assiste. Cacá, a última chance nossa, hein? A hora de recuperar e a gente ganhar ainda. Então vai. De novo. O quê? Abóbora. Roda de novo. Roda de novo, hein? Vai, vocês escolhem, então. Se concentra, Vi. Cabeça, cabeça. Ai, ainda chegamos amigos. Ai, meu Deus. Ai, vai fazendo assim. Vai fazendo assim. Tá pegando tudo. Olha o da porta, o da porta. E aí, vai para o outro. Morreu, vai para o outro. Vai, Vitinho. Já morreu, vai para o outro. Corre. 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 Corre, vai para o outro. Não deu. É. Acredito. Não é sério? É um hack? Eu fiz assim e foi saindo. Sabe batimento cardíaco? Você vai ver assim. Aí foi saindo. Aí começa a sair, Tito. Para. Os caras fizeram hack no partinho. Tá saindo? Tá saindo? Não, não. Tá saindo. Mano, faz de novo. Vai, ensina todo mundo. Vai. Vai, mano. Tem que ficar batendo, é isso? Mas tem que passar. Eu, eu segui aqui, eu fui batendo. Aí eu saio, foi saindo, sem cartão. Mano. Cacá, eu vou escolher Slau Wiener. É, essa é muito legal, gente. Essa é muito legal. Já que pode 160. Bora. Vamos ver se o Vini vai ser bom, gente. Nossa. Dois não, dois não, dois não, um não. Três. Tá soltando muito antes, Zibi. 50, 50, 50, 50. Ah, três. Tá viciado no três. Tem que soltar, tipo, já passando. Passando. Uh, que difícil, tem que pagar uns sete tickets. Vai, Vini. Vai, Vini. Nossa, quase 100, virei no 100 agora. Você viu, saiu entrando 10, saiu 1 ticket. Essa bola pinga muito, então. Pinga, pinga. Se tivesse soltando, três de novo, Cacá. Só três, três, três. Nossa, velho. A gente tinha ido. Olha lá, estamos contando das meninas. Até agora, é isso. E meninos. Nossa, já tem 100 já, Cacá. Esquece. É com 122. Eu acho que os meninos estão roubando, porque só no planta eu ganhei 223, tá? Mas pode contar o de vocês. Como foi? Tinha coisa no chão. Ah. Tinha coisa no chão. Tio dos meninos é mais que 223, eles me roubaram. É verdade. É você que eu gostei do perdão, né? Aê, galera. Tá registrado aqui, velho. Tá registrado. O jackpot foi nosso. Toca aí na tela o jackpot do zombi. Já tem 100 aí, ó. É impossível. Aê, Cacá. Não, é impossível. Chora, chora. Acho que a gente trocou os tickets, mano. Vai empatar, mano. Vai passar. Não vai empatar, vai passar. Ah, ganhou, mano. Ganhou nada. Eles roubaram. Gente, vocês não têm vergonha na cara? 277. Meu, os meninos estão roubando. Vocês podem admitir, por favor? Eu não roubei nada. Não tem como. Vocês ganharam, tipo... Inverteu os tickets só, Cacá. Então, admitir. Vocês ganharam. Vocês ganharam. Vocês ganharam. Ele não admitir, gente. Não pegou, não. Vocês fizeram hack ali também. É, não. A gente vai trocar por três. A gente vai também dividir por um. Aê, boa. Mesmo que vocês não admitem. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu já espero que vocês tenham gostado. As meninas ganharam, para ficar bem claro de novo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente pegou de prêmios, por enquanto, tá bom? Os meninos escolheram isso. Fala aí. Massinha. Para fazer... Nossa. Colinha de sabão. Colinha de sabão. E perulito. E as meninas, gente, o que a gente escolheu? Isso daqui. Das princesas. Das princesas, que eu vou mostrar assim. Aham. Entre dois. E muitos pirulitos. E a gente pegou tudo isso, gente. Meu e dos meninos. E ainda sobrou 5 mil tickets. Então, tipo, a gente tem muito ticket, tá bom? Deixa o seu likezinho topper, beleza? É muito importante você deixar o seu like, porque só assim o nosso canal cresce a cada dia mais. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui no canal tem vídeo um dia sim e um dia não, às 19 horas da noite, beleza? Então é isso, meu povo. Um beijão. Um beijão. Fui!